Olá, estamos hoje na CME do Hospital Paulista, central de material esterilizado. É um setor composto por três intersetores. A área de descontaminação, que é o antigo expurgo, a área do preparo e a área do armazenamento, que é o arsenal, onde tudo começa antes do procedimento cirúrgico. Aqui estamos na área de descontaminação, onde começa a limpeza de todos os instrumentais cirúrgicos. Estamos agora na área do preparo, segunda fase do processo, onde todo o instrumental será verificado, inspecionado e qualificado antes de entrar no processo de esterilização em si. Temos dois tipos de esterilização aqui, peróxido de hidrogênio, que é nosso esterrar, e também pelo processo a vapor, que são as autoclaves, a 134 graus. Aqui estamos no arsenal, a área do armazenamento, última etapa do instrumental cirúrgico, que está pronto para ser utilizado na cirurgia, com segurança para o paciente.